Olá pessoal, voltamos aí com vocês para mais uma receitinha de sabão. Esse sabão serve para lavar roupas e também lavar piso da forma que você quiser utilizar na sua casa. Nós estaremos utilizando aqui 500 ml de óleo, estou usando óleo limpo, se você clarificar o óleo você pode usar também o óleo de fritura. Vou utilizar também 280 ml de soda líquida 50%, se você for usar a soda em escama 96, 98 você vai usar 150 gramas de soda. Vou utilizar três tampinhas de essência confort, vou utilizar aqui o sabão em pó confort também, isso está aqui ó, sabão em pó confort. Vou utilizar 300 ml de álcool 70 ou etanol, vou utilizar uma oxigenada 40 volumes, essa aqui tem 90 ml no final, no final a gente vai colocar também a essência. Vou utilizar para ajudar a tirar o odor do óleo, 3 ml de água oxigenada. Primeiramente vou colocar aqui o nosso óleo, vou colocar aqui a nossa soda líquida, e mexendo aqui 280 ml de soda líquida. Mexemos aqui uns 3 minutinhos, vamos colocar aqui o álcool, e mexendo aqui até ele virar uma pasta. Tendo virado essa pasta vou colocar o sabão em pó e vamos mexer bem. Vou colocar os 100 ml de água sanitária. Então pessoal, ele ficou bem assim ou querendo dar ponto já para sabão de pó. nós vamos colocar um pouco mais forte. Nós vamos colocar água fervendo aqui 2 litros, e vamos mexer para dissolver. Então agora eu vou colocar em um balde maior, nós mexemos aqui até dissolver, vou colocar em um balde maior para nós acrescentarmos a água fria. Agora eu venho com água fria e vou colocar. Estou aqui com 12 litros de água fria. Colocamos 12 litros, vamos colocar mais 3 litros de água fria água da torreira. Vamos mexer novamente. Eu venho com um detergente de mercado, pode ser o detergente de mercado aí da sua preferência. Vamos colocar e vamos mexer e vamos deixar descansar. Depois que ele descansar a gente vem aqui com a essência, vou usar a Comfort. O sabão em pó você pode utilizar o Omo ou outra marca aí que você desejar, mas utilize uma boa marca de sabão em pó para você colocar. Então pessoal, já passaram aqui cerca de umas 24 horas. Eu acrescentei mais 2 litros de água aqui, água fria. Eu já tinha colocado aqui ontem 15 litros. Olha, ficou maravilhoso. Está super grosso o nosso sabão. Olha aqui, só que eu quero um pouquinho mais azul. Vou acrescentar um pouquinho aqui de corante e também vou acrescentar a essência Comfort. Eu quero bem cheiroso. Aqui é tinta pessoal, de pintar desinfetante mesmo. Então pessoal, colocamos aqui o corante até ficar nessa cor linda. Estou maravilhado com a consistência dele. Olha aqui, dá uma consistência de mel. Muito, muito bom. Agora eu vou acrescentar aqui a essência. Vou pegar aqui uns 250 ml do sabão e vou colocar aqui três tampinhas de essência Comfort. Vou colocar também a oxigenada. A oxigenada ajuda a alvejar as nossas roupas sem desbotar. Pessoal, ficou uma qualidade muito, muito boa. Olha aqui, muito, muito lindo esse sabão. Você vai amar o sabão Comfort. Isso, caseiro. Olha aqui, deu cerca de 20 litros de sabão. E ele fica aí uns 70 centavos o litro. Ele pronto, tá? Muita, muita economia. Você pode fazer e vender. A cinco reais o litro aí não vai ficar nem um litro. Porque olha, olha, olha aqui a consistência. Vamos fazer um breve teste aí da espuma dele, ó. Olha aqui. Que maravilha. Espero que vocês gostem e compartilhem. Façam em sua casa porque é muita, muita economia, pessoal. Siga o passo a passo e até o próximo vídeo com você. Um abraço a todos. Compartilhe essa receita.